Galera, vou aproveitar hoje, que o tempo tá meio chuvoso, tá meio vindo de eu trabalhar minha obra e eu vou cortar um, cortar a grama aqui que tá meio grandinha, vou cortar aí eu vou falar um pouco aqui da máquina que eu uso, tá? porque eu tenho um vidinho aí, que eu acabei fazendo um vidinho mostrando a máquina e tem bastante comentário lá do pessoal perguntando pra mim algumas coisas lá então vamos ver se eu consigo responder aqui alguns comentários do pessoal, tá? ó, a máquina que eu vou usar, que eu uso, é essa aqui, tá, ó AP1000T, aparador de grama da Tramontina, tá, ó então ela é 1000, AP1000T, ó essa que eu uso aqui, tá? ela aguenta bem, não vou dizer que ela aguenta um quintal grande, mas aí dependendo da quantidade de grama que você tiver, ela aguenta bem, tá? eu não tenho outra máquina, só isso aqui então agora, ó, o que que eu vou falar pra vocês aqui, já de cara acabou aqui o cordão, eu já vou mostrar pra vocês como que eu vou montar aqui o cordão tá, ó, até sentar aqui um pouquinho, ó, ó vou tirar essa parte aqui, ó o que que eu vou fazer com ela? Eu vou rodar ela pra esquerda, ó, vou destravar ela ó, ó essa peça aqui é onde eu vou tá montando o cordãozinho, ó vou, com o dedo aqui embaixo, ó eu vou usar aqui, vou tirar eu vou tirar essa molinha também aqui, ó que aqui ela tem uma molinha, tá? vou separar essa parte aqui vou tirar uma molinha aqui, ó tá? deixa aqui agora eu vou colocar esse cordãozinho aqui, vermelho, ó tá? esse aqui é o melhor que tem vou tirar a luva aqui com sem luva é melhor pra mim, tá? montando? ó você vai chegar no depósito você vai comprar esse fio aqui, ó ele é 1.8 você vai falar eu quero o fio de nylon 1.8 pra roçadeirinha de grama a roçadeirinha de grama, né? o fio 1.8 beleza? ó o melhor que eu achei foi esse vermelho tem uns verdes que não é muito bom não, tá? ele rebenta muito e esses verdes esses vermelhos aqui são os melhores que tem qual que é o tamanho de fio aqui, ó pra você colocar aqui dentro pra preencher esse carretel pra ele não ficar nem muito cheio nem muito vazio 5 metros você vai comprar 5 metros desse fio, tá? ó o que que a gente vai fazer aqui, ó ele tem um furinho aqui, ó ali tem um furinho vou pegar ele aqui, ó com a mão esquerda aqui, ó ele tem um furinho ali, ó aí você encaixa o o fio, né? fio de nylon aqui, ó no furinho, ó aí eu vou pegar aqui, ó como eu eu sou não sou conhalteiro eu vou tá usando aqui, ó eu vou tá enrolando ele aqui, ó ó quanto melhor quanto mais bem enroladinho ele ficar melhor ele vai ficar pra você ele não vai ficar dando problema aí depois então você vai enrolar ele bem enroladinho, ó vai preenchendo aqui, tá? ó ó vai puxando aqui, ó e vai preenchendo aqui, ó aí aqui você vai vindo e vai dando dando as voltas aqui, ó ó tá? vai preenchendo vai dando arrumadinha aqui, ó segura pra ele não ele não fugir vem preenchendo, ó quanto mais bem quanto mais bem preenchido em retinho ele ficar melhor vai ser pra você trabalhando com a máquina aí ela não vai tá enroscando, tá? ó vai ser assim que eu vou fazer, ó vou preencher ele vou pra um lado, ó ó depois vem pro outro 5 metros, tá? esse fiozinho 1.8 aqui, ó beleza? então vou preencher ele agora aqui vou fazer o quando eu estiver finalizando que eu for colocar a capa eu mostro pra vocês como que eu tô fazendo agora o processo é isso aí, ó você vem, ó terminou aqui desse lado você vem e volta vem preenchendo o outro, ó e assim sucessivamente beleza? aí, ó tô finalizando aqui, ó quando eu tiver uma ponta mais ou menos uns 15 centímetros eu deixo, ó tá? aí eu vou pegar a molinha vou colocar aqui de volta, ó beleza? aí eu vou fazer isso aqui, ó ó cuidado que se você se você soltar o dedo aqui ele ele sai aqui e embola tudo, tá? ó, aí aqui, ó nessa parte aqui, ó que a gente tirou ela tem um furinho lá tá vendo? aqui, ó então agora eu vou passar o fio ali, ó por dentro, ó ó, tá vendo? passa aqui e vou encaixar ele com cuidado pra ele não não soltar, ó beleza? tá vendo aqui, ó então esse aqui conforme você vai você vai fazendo isso aqui, ó ele vai liberando o fio, ó tá? ó essa molinha aqui, ó que vai fazer o prender o fio então agora eu tirei ele pra esquerda, né? então agora eu vou fazer o seguinte eu vou encaixar ele aqui, ó na na máquina eu vou chegar aqui, ó ela tem umas travas aqui, ó tem umas travinhas certinhas aqui também tem o lugar dela as travas, ó vou chegar aqui vou vir aqui, ó e vou e vou girar ela pra direita, ó outra vez, tá vendo? aí você vê se tá certinho tá travadinho agora aqui, ó como é que você vai regular o fio, ó você tem que regular o fio pra ele não pegar aqui na coisa aí você vai dar uma pancadinha aqui, ó aí ele vai liberando tá vendo? ó ele vai liberando ó você viu que ele não vai pegar lá, ó deixou um um espacinho pra ele não pegar na na capa tá bom beleza? então é isso aí, ó a gente montou aqui vê se tá certinho se não tá soltando ó se tá bem encaixadinho a gente montou aqui agora a gente vai conectar a máquina na energia agora tá aqui, ó vou conectar a máquina é 110 tá? é bom você usar uma luva né? um óculos e se possível um um protetor auricular, né? o seu ouvido que a máquina faz barulho, né? ó então vamos lá eu fiz o vídeo mostrei a máquina então a gente falou que a máquina que eu tô usando aqui, ó ela é AP1000T né? tem outras que é 2000, 3000 aí elas são mais estendidas mas a AP1000 já tá forçando bem é qual que é o valor dessa máquina aqui? ó o valor dessa máquina que ela vai variar aí de 160 a 200 reais tá? aqui nas lojas aqui do Brasil beleza? ó ela tem um apoio aqui pra você pegar e tem uma regulagem tá? aqui, ó uma regulagem você solta ela aqui, ó aí aqui você controla pra onde você quer ó né? você quer ela mais aqui pra você se sentir mais confortável pra segurar aperta aqui, ó beleza? aí embaixo aqui, ó ela tem essa capa, né? pra que que essa capa serve? ela vai servir pra não te jogar o a a grama no em você e pra você regular a altura que você vai cortar ela aqui, ó ó vamos começar aqui, então ó você colocou ela no chão aqui, ó ela vai ser a altura que vai regular, ó ó ó tá vendo? é a altura então essa 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 proteção aqui ela tá ela tá protegendo pra não vir a sujeira de você não vir os matos a grama de você e também fazendo a a proteção beleza? mas eu indico que você tá usando um óculos porque pode pegar uma pedra e a pedra vinha em você aí então um óculos e um óculos ó aqui é o apoio pra você segurar se você quiser senão você pode segurar aqui também, ó ó aí você tem que fazer o seguinte, ó você tá cortando sua grama você tem que manter deixa eu só tirar o óculos pra ficar mais fácil de eu estar falando pra você você tem que manter ela assim agora se você fazer assim com ela ó, ela vai cavucar terra ó, tá vendo? ela vai cavucar terra então você tem que manter ela sempre a proteção aqui ó, sempre reta ó sempre mais ou menos nivelada ó outra dica aqui chega mais aqui no cama outra dica aqui tá vendo? eu tenho umas tiririca aqui, ó na grama eu tenho umas tiririca se você não quer que a sua tiririca aumenta o que você tem que fazer? você tem que cortar a sua grama antes você tem que cortar a sua grama antes da tiririca da semente porque a tiririca ela dá flor ela dá um pedãozinho e dá semente então você tem que cortar antes, beleza? senão ela vai só aumentando do jeito que ela tá aqui ela vai nascer né? você vai cortar mas se ela sementear ela esparraba mais daí fica mais difícil de você cuidar então é bom você sempre tá cortando a sua grama quando a tiririca tá antes dela sementear beleza? então é isso aí ó não é não é minha profissão cortar grama a minha profissão vocês sabem que é na construção mas a gente corta as gramas da gente no final de semana e o que a gente sabe nós compartilha com vocês beleza? então eu mostrei pra vocês aí a máquina mostrei pra vocês como que eu montei a linha falei pra vocês que a linha a melhor que tem é essa vermelha tá? e é essa e essa linha aqui você vai chegar lá como eu tô falando eu quero um fio de cortadeira de grama manual aí quero o fio 1.8 vermelho é o melhor que tem e regulagem é isso aqui ó você vai puxar ele aqui ó chega mais aqui no canal ó tem esse esse aqui é tipo um botão ó você vai batendo aqui ó e vai puxando tá? ó vai puxando até ele atingir aqui ó deu uma travadinha aqui mas deve ser alguma sujeirinha vou desbroquear que eu já vejo pra vocês ó galera ó pode ser que amassou o fio né? ó por isso que eu falo que é importante você enrolar bem enroladinho aqui ó pra depois não não tá broqueando tá? vou montar de novo ó deu uma dobradinha no fio o fio não pode dobrar tá? ó então fica essa dica aí pra vocês ó não pode dobrar na hora que a gente tá montando pode ser que dobrou tá? ó ele tem que ficar livre ó beleza? agora vamos encaixar de novo pra direito ó encaixei pra direito é que nem eu falei ó ele tem que ficar livre aqui ó pra não ficar pegando aqui nessa lata ó na lata não na capa aqui beleza? é isso aí ó ó agora eu vou acabar de cortar minha grama ó se você manter sempre a proteção aqui que é essa proteção aqui ó no chão a tua grama vai ficar igualada beleza? ó 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 É isso aí galera Gostou? Deixa o like aí Compartilhe, se inscreva no canal E até o próximo dia se quiser Agora deixa eu cortar minha grama antes que a chuva vem Beleza? Tchau, tchau